Música Diretor da Associação Deficiência Timor-Leste, César da Silva Teten, a deficiência preocupa na falta e na discriminação dos Estados, também se dá cria condição específica para a deficiência ser a acesso ao público. Associação Deficiência Timor-Leste, César da Silva Teten, Ter dado seus insensos uma caidinha rinroa rua nuloresin rua, em uma deficiência a mutu que riuncia nuloresin toloresin, inclui em uma deficiência a vulnerável riuncia nuloresin hito. João Carlos Tito Silva, GEMEN O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, o que é isso?